Quinta-feira com TBT do Drops e a gente relembra um momento recente, muito especial do nosso beat tênis, o desempenho do Brasil nos Jogos Sul-Americanos de Praia. Os atletas do beat tênis brasileiro dominaram a competição e conquistaram medalhas simplesmente em todas as categorias. Os jogos aconteceram em Santa Marta, na Colômbia, e o Brasil encerrou a participação com cinco ouros e um bronze, nas cinco categorias disputadas. Nas duplas, todas as sinais foram contra os venezuelanos e o Brasil se saiu melhor. Na final masculina, André Baran e Alan Oliveira venceram Ramon Guedes e Carlos Vigon. Já no feminino, Vitória Marquezine e Sofia Show bateram Gabriela Anzola e Andréa Colavita. E na final mista, Baran e Marquezine superaram Guedes e Leide Correia. Eu levei dois ônibus para casa, fiquei muito feliz, ganhei a dupla mista e a dupla feminina. Foi, tornei muito especial, ganhei a primeira vez jogando ele. A partida foi linda, foi muito especial estar com toda a delegação no Brasil. Espero poder reivindicar o Brasil mais isso. Na chave de simples, os brasileiros foram bem de novo contra os venezuelanos. Daniel Mola garantiu o primeiro lugar diante de Guedes, enquanto Sofia Show ficou com o bronze na disputa contra Andréa Colavita. Que desempenho excelente, hein? Parabéns a todos os atletas que representaram muito bem o nosso país.